Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e dá aquele like que o YouTube entende que você gostou do vídeo e ajuda a compartilhar para mais pessoas. Ok pessoal, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada se compara a ti Senhor, grande é tua fidelidade. A palavra que eu tenho para você hoje, não desista, não olhe para as circunstâncias, coloque a sua confiança no Senhor, Ele vai te surpreender. Continua aclamando, Ele escuta a sua voz, você tem valor para Ele. Bora lá para o vídeo! A palavra de Deus diz em Isaías 41, 10 Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que Pai amoroso, Ele está sempre conosco, nos conduzindo, mesmo nos tempos difíceis e nos dá graça para cada dia. Jesus, Ele não nos deixou enganados, Ele mesmo disse que tipo de domínio deveremos manifestar em virtude das lutas externas e internas do dia a dia. Talvez você esteja desanimado, sem esperança, passando por situações que você não vê saída e nem tem forças para orar, mas eu quero te dizer que esse não é o seu lugar. As tempestades vêm, mas elas passam. Dê um passo de fé e abra a porta para a abundância dEle se manifestar em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor preparou um banquete na presença dos nossos adversários. Só precisamos sentar na mesa e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Não ouça as mentiras do diabo, levanta sua voz hoje com ousadia e diga Eu tenho uma aliança eterna com as melhores promessas e praga nenhuma chegará em minha tenda. Nada pode roubar a nossa paz e tranquilidade. Temos que viver firmados na palavra e pelo que nós cremos e não pelo que sentimos. A palavra de Deus diz em Romanos 10,8 Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé deve estar na minha boca e no meu coração. Eu só consigo desfrutar do que eu declaro com a minha boca. E ainda que a sua mente, os seus sentimentos lhe digam o contrário. Este é o tempo de tirar todo o peso. É tempo de correr carreira. Deus tem muito mais para você. Uma avalanche do sobrenatural, as águas que estão dentro de você, transbordando e rompendo as barreiras da incredulidade, preocupação, incerteza, escassez, da negatividade, autoestima baixa, dúvida, levando e destravando tudo que tem te barrado. A água do Espírito limpa tudo e traz o novo tempo de Deus para um novo tempo. Lembre-se de que tudo que é positivo, esperançoso, produtivo e cheio de fé faz parte do projeto que Deus preparou para nós. Que as portas e janelas do céu se abram e derrame do favor de Deus em sua vida. Que os derrepentes de Deus te surpreendam e tudo aquilo que está te travando vai destravando em nome de Jesus. Eu quero incentivá-lo a ir além das circunstâncias, pois a sua melhor dança está chegando. A sua melhor canção ainda não foi cantada. Seus melhores dias começaram a ser preparados. Vamos orar? Pai querido, nós te rendemos graças, porque fazemos parte de um reino inabalável, um reino que não tem fim. Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso, que é e sempre será, digno de toda honra, de toda glória, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Pai, nós temos motivos para te adorar e dizer o quanto o Senhor é bom. Pai, obrigada pela sua palavra que nos levanta, nos dá direção. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou ficando por aqui. Compartilha para mais pessoas ser abençoadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui.